Salve, Jesus! Salve, Nossa Mãe Santíssima! Quando se busca algo para a vida poder me orar, cria-se cá uma condição para abrir também o coração e a própria alma se escutar, muitas vezes acorreria a pressa do muito fazer, não deixa a própria vida, o fio dela se escutar, muitas vezes querem tanto, correm tanto, mas basta só acalmar um pouco, elevar-se o pensamento ao amor que se faz presente, para a alma entender o que sente e a vida sua se aprumar. Pare agora o que estás fazendo, pare um cadinho só, desce um tempo, olhe para você mesmo, para você mesma, o que é que vós me servir? Alguém abençoado com amor, que enfrenta apenas uma dificuldade, um momento passageiro diante dessa eternidade? ou às vezes você olha e vê alguém cansado? Alguém com os olhos fundos? Alguém cabisbaixo? Alguém que perdeu o rumo? Ou ainda a própria fé? Quando a gente se olha no espelho, o que se vê não é o que está por fora, é o que traz por dentro, é o que o espírito guarda de conhecimento, é o que o sentimento faz se aflorar. Alguns olham e vê uns olhos brilhantes, uma esperança tão forte e uma mente que sabe o que quer e o que é importante. Esses em tudo acham respostas, esses não vacilam na própria fé, Esses sabem que vão se alcançar, porque têm a certeza na alma que meu Senhor vai lhes ajudar. Esses são testados, perseguidos, oprimidos, esses tentam lhe fechar as vozes, que clamam por justiça e por amor, mas ninguém consegue, pois não é o corpo que fala, É a alma que se segue, e não importa onde estejam, sempre vão se tornar ouvidos, pois trazem no coração a chama de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que, quando olham ao espelho seu, não veem a chama da alma se acender, Esses, esses filhos e filhas, são esses que nós viemos oferecer. Oferecer novamente um caminho melhor, oferecer novamente a luz que guia e que desata todos os nós. Se você, ao olhar ao espelho, apenas um vazio se fizer encontrar, Tire agora do vosso peito esse medo e deixe a luz do amor perfeito em vossa alma se achegar. Você verá que, de um caminho tortuoso, numa mente muitas vezes confusa, De um coração desgostoso, vai-se novamente acender a chama da vida, Onde a alma, então aquecida, tornará a se encontrar. Não aceite, filhos e filhas de meu Senhor, uma penitência de vida, Onde a alma falida acha que nunca vai se levantar. Pois aquele que um dia, no chão, se ergueu com madeiro no corpo, Mostrou que, pela lei do esforço, o amor de Deus você pode encontrar. Levantai almas sofridas, levantai almas que, na vida, um dia deixaram para trás, A esperança, a esperança da renovação. Hoje quem vos chama é a luz maior do amor, representada na Mãe de nosso Senhor. Olhai e orai a ela, pedi em vossa rogativa, Mãe, Mãe da misericórdia, Mãe bendita, atendei ao Filho seu. Hoje, o dia não será mais como o de ontem. Hoje, as almas conhecerão novamente a alegria que preencherá seu coração. Nas casas, em todas elas, preparados, preparadas, Trabalhadores desta nova era, fazem cá se prostrar, Trazendo o que tem de melhor, a cada um, que desatou da vida, Aquilo que o prendia, para trazer um mundo melhor. Se esses filhos abençoados, pudesse então, por um instante só, Acalmar seu pensamento, conseguiriam enxergar este exército e movimento, Mas que não trazem armas, traz o estandarte do amor, Onde a luz de nossa Mãe Santíssima, demonstra a caridade em seu andor. Se esses que um dia vieram à casa da Mãe buscar sua presença, Encontraram a sua infinita onipotência de sentimento maior, A olhar por todos, em todos os cantos, Que nesse instante, muitas vezes em pranto, Elevo a ela o seu pedido, O exército do amor de nosso Senhor, Amor refeito, amor que extraz no peito, a presença de Jesus Cristo. Quem sois todos nós? Apenas uma fagulha de vida, mas que juntos se alumia, Levando a todos vós, a certeza de um coração, Que um dia teve um tempo para acolher-nos em nosso momento, Nessa estrada de redenção. Quem olha um preto velho, um branco velho, um índio velho, Muitas vezes não vê, a criança que cá está, Não numa roupagem física, mas num aprendizado constante, De alguém que sabe, que a todo tempo, deve também se renovar. As casas preparadas, com os irmãos ciganos que cá estão, Começam a ser todas elas preparadas, Por estas falanges de coração. Não deixais a porta da alma se fechar, Não deixais as janelas dos ouvidos se fecharem, Abri-vos e sinta, sinta irmãos meus, De a presença daquela que com amor se coloca humildemente, A levar nesse instante o amor de nosso Senhor. Todos nós, todos nós, todos nós, Todos nós, sem nomes, Não existe aquele ou aquela, Que não se faça presente, Quando uma alma reticente, Começa então a se buscar, Que nenhum de nós, deixe passar, Sem a alma entregar a ela, Uma forma de luz, Esta vela, Que a Mãe faz a todos ensinar a usar. Acendeia, Acendeia, Para que a alma da vida, Se irradie, Por toda a estrada, Onde ela se fará passar. E verás nessa terra de amor, Não apenas notícias ruins, Mas a alma que se faz no porvir, Todos irão dela enxergar. Sem se estender mais, Irmãos de alma e de coração, Todos esses, Filhos de pé no chão, Que agora estão presente, Ainda honrados, Ainda muito contentes, Pela presença daquela, Que com amor, Por cá passou, E sempre irá passar. Essa que mostra na humildade, Que não tem gente, Maior nem menor, Mas tem filhos da humildade, Que estão cá, A lhe ajudar. Salve meu Jesus, Salve, Nossa Mãe Santíssima, Excelsa Luz de Maria, Que faz sempre presente cá. Tchau,